Olá, tudo bem com você? No nosso último programa, a pauta foi o encontro intereclesial das comunidades eclesiais de base. Com a ajuda do padre Manuel Godói e da Mariluza Chuína, nós falamos desde o contexto do surgimento até os desafios para sua realização. E no Igreja Sinodal de hoje, nós vamos dedicar a reflexão sobre o tema principal desta 15ª edição, que acontece em Rondonópolis, no Mato Grosso. Sebes, Igreja em Saída, na busca da vida plena para todos e todas. E o lema é inspirado no livro do profeta Isaías. Vejam, eu vou criar novo céu e uma nova terra. E nada melhor do que a gente conversar com quem conhece bem este tema, para nos ajudar a entender. Por isso, a gente recebe a irmã Mercedes de Budaliers Dias. Ela é mestra em Ciências da Religião, teóloga, professora de Sagrada Escritura. Mercedes, uma alegria tê-la aqui no Igreja Sinodal. Seja muito bem-vinda. Eu te agradeço. E também, para participar deste diálogo, o Padre Vileci Basílio Vidal. Ele é coordenador de pastoral da Diocese de Crato, no Ceará, e assessor da Ampliada Nacional da SEBS do Brasil. Padre Vileci, também é com alegria que eu o acolho aqui no Igreja Sinodal. Bem-vindo. A alegria é nossa de estarmos juntos aqui falando sobre essa temática do encontro que já começa no dia 18 ao 22 de, agora de julho, em Rondonópolis. O Padre Vileci, você já nos anunciou aí, está bem pertinho do 15º Inter Eclesial. E eu quero começar essa conversa com você, para ajudar quem está nos acompanhando a entender. O que foi levado em conta na escolha do tema e do lema deste Inter Eclesial, que eu anunciei agora há pouco. Você que participou aí do processo, assessora a Ampliada Nacional. Essa temática, SEBS, Igreja em Saíba, na busca da vida prima para todos, o lema, veja, eu vou criar um novo céu, uma nova terra. Nós temos que ter um olhar de discípulo e discípula missionários em nossas comunidades. Então, esse desejo de reanimar a vida das comunidades, considerando que nós somos discípulos e discípulos missionários, tem-nos motivados a caminhar juntos, sair para socorrer a humanidade, a humanidade fluida, testemunhando o amor de Jesus, o novo céu numa nova terra. E a escolha do tema foi motivada pela proposta do Papa Francisco, de uma igreja em saída. E o cuidado com a casa comum, que é também uma discussão que se faz nas séries da América Latina, para que nós possamos afirmar essa nova atitude ecológica na nossa missão de comunidades. E a motivação é assumir com alegria a missão profética de ir ao encontro de irmãos e irmãs que sentem, que estão no campo, que estão no mundo urbano, de modo especial, os esquecidos, os desvalidos, essa gente que está desempregada, sem pão, sem teto. E, diante disso, fazer surgir uma igreja sinodal, missionária, tendo a Eucaristia, a palavra de Deus, a caridade e aça missionária, como uma grande motivação para ir firmando esse processo de comunhão e participação numa igreja da base. Então, trata-se de uma evangelização de proximidade, integrada com os cuidados com a casa comum, numa relação do bem-viver dos povos originários. Então, isso foi o que deu a motivação para a escolha desse tema, onde nós temos que levar em consideração também essa discussão que está se fazendo da sinodalidade, sobretudo o sínodo da Amazônia, que se trata dessa inter-relação com o meio ambiente, integração, onde tudo está interligado, e a vida do nosso povo, marcada por esses ideais de um novo tempo, de uma outra sociedade possível. Olha aí, que bonita motivação para este tema, e é importante ressaltar, agora em julho acontece o encontro, mas já vem numa longa preparação os delegados, delegadas, as comunidades eclesiais em todo o Brasil, já vem refletindo em um processo de preparação. E tomando o texto base, irmã Mercedes, e a própria metodologia do inter-eclesial, ela está constituída a partir de um método que já é consagrado e bastante conhecido aqui na nossa igreja latino-americana, ver, julgar e agir. Esse método que já é bastante conhecido aqui para nós. O que realidade é essa que nós somos chamados a contemplar? Que realidade é essa que nos interpela hoje diante desse tema do inter-eclesial? Estamos a caminho. E estar a caminho significa viver uma situação social concreta, humana, e em estes momentos históricos no mundo e no nosso país, a partir do nosso país, desde um ponto de vista muito especial, a Amazônia está em grande parte no nosso país, e dela dependem muitas características da situação de hoje. Então, nós estamos aprendendo ao mesmo tempo que estamos partilhando uma realidade diferente, eu posso dizer, de 5, de 10, de 20 anos atrás. Tem muitas coisas novas, tanto na situação sociopolítica, como na situação eclesial. Então, durante estes anos de preparação, a gente tentou aprofundar o que está por trás desta realidade. Eu penso que, além de julgar e agir, a gente tem que focalizar hoje muito a escuta. Aliás, o Papa Francisco nos convida continuamente. A juventude pensa em viagem de uma forma bem diferente à nossa. Os que estamos no meio de uma cidade, não sabemos o que é a vida do interior, muito menos a vida das populações indígenas, que tanto têm a nos ensinar. Então, eu acho que estamos em um momento histórico muito importante, e que esse ver, que esse lugar, e que esse agir, nos tem que levar, como diz o Papa, a pisar suavemente na terra. Na Laudato Si, o nosso Papa Francisco não deixa nada de fora. É um caminho muito bonito das séries, ou da preparação do íntereclesial, que consegue sintetizar estas questões. Olha aí que maravilha a gente poder ouvir a Irmã Mercedes nos apontar para essa realidade. Tanto ela quanto o Padre Vileci tocaram nessa questão da Amazônia, essa nossa casa comum. E o íntereclesial, ele acontece no território da Amazônia Legal, o estado do Mato Grosso está situado na Amazônia Legal. Então, é uma oportunidade também de nos deixarmos tocar por esta realidade. e neste ver também, que comporta outros verbos, o ver, o escutar, a nossa realidade. Eu quero continuar com você, Mercedes, nessa próxima questão, só para a gente começar aqui a provocar e continuar no próximo bloco, que no julgar nós temos uma imagem que me chamou bastante atenção quando eu tomei o texto básico. São dois rios, um rio da utopia e um rio do rito. O que significa isso? Para mim, pessoalmente, que eu acho que o que eu tenho que falar agora, a utopia, como muito bem nos explicaram, na realidade, na realidade foi um ator, o Birri, que passou este ensinamento e foi chegando até nós. A utopia, a utopia, topos, lugar, está fora de nós. Ele compara a utopia ao horizonte. Quando a gente vê o horizonte nas montanhas, o horizonte no mar, pode ir, mas no mesmo tempo que ele, que nós nos aproximamos, ele também caminha. é algo muito real o que está acontecendo neste momento histórico entre nós. É a utopia do caminho. E a gente não pode esquecer que Jesus, o Jesus de Nazaré, passou sua vida, principalmente a vida pública, no caminho. o caminho tem que ser percorrido. Não podemos ficar reclamando, vendo as coisas negativas reais. Temos que ir a caminho do novo, a caminho dessa utopia, desse bem viver que, por sinal, nossos povos, nossas populações indígenas, vivem e partilham. E eu quero trazer novamente o Padre Vileci aqui para a nossa conversa. Diante dessa utopia, desse rio da utopia e do rio do rito, Padre Vileci, como que o agir das SEBs, no contexto atual, pode promover esta vida plena para todos e todas, conforme está proposto no nosso tema? O compromisso das SEBs é com a justiça, a prática da justiça. É uma caminhada iluminada pela prática de Jesus e animada pelo Espírito do ressuscitado. Então, essa experiência de fé que se vive nas comunidades vai gerando fraternidade. Uma fraternidade que não é fruto de uma reflexão científica, mas é fruto de uma caminhada de fé, onde se não tem fé, não tem fraternidade. A fraternidade é o resultado, eu vou dizer assim, a experiência de uma fé que se faz em comunidades. E a parteia de pessoas de fé que nasce a comunidade em meio aos conflitos com profunda comunhão, com a... essa comunhão com a Mãe Terra, a Pátia Mama, a realidade a qual nós nos fazemos presente, no cuidado com a Casa Comum. Esse compromisso está mais, cada vez mais, presente no agir das SEBs hoje. Esse cuidado com a Casa Comum, numa relação, numa participação, com liberdade e autonomia no exercício da missão. Esse exercício da missão, a comunhão e participação com autonomia, no sentido de afirmar que essa liberdade presente nos membros das SEBs faz com que tenha uma iniciativa própria para o enfrentamento de uma realidade presente, numa vivência da sinodalidade, na busca do bem viver, tendo a fraternidade e amizade social como forma de vida. Então, nessa fraternidade, o Papa vai nos apresentando na Fratellitude, a carta sinodal, na encíclica da Fraternitude, e essa fraternidade tem que ser marcada por uma justiça social, porque nós estamos em débito com a realidade, a realidade sofrida, marcada pelas situações de rejeição das pessoas e tudo mais, essa situação na qual a Messias fez referência, ela é fruto da falta do compromisso com a vida. Então, é preciso que nós superemos essa situação dentro dessa amizade social na nossa prática da vivência da caridade. Então, o evangelho, nós temos que ter essa prática com o sabor do evangelho, assumir o rosto de uma igreja inter-índia, ou seja, uma igreja latino-americana, com a proposta do bem viver e do bem conviver dos povos originários, assumir uma postura de comunhão e participação com autonomia, onde todos escutem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, através de conselhos comunitários que vão se criando nas comunidades, organização da vida da comunidade e superação do clericalismo, que também é uma situação muito presente hoje na realidade social, na realidade eclesial, e tendo uma consciência eclesial de leigos e leigas através de uma vida mais ativa, onde esta missão ela vai nos ajudando a superar situações numa vivência de sinodalidade caminhando junto nessa busca do bem viver e assim nós vamos firmando o propósito das nossas comunidades eclesiais de base no sentido de estar sempre comprometido com a justiça e a solidariedade. nós temos que fazer com que a solidariedade seja globalizada em nossas comunidades, criando rede de comunidades e afirmando o tempo novo que vai surgindo na criação do novo céu e da nova terra. Olha aí, essa experiência que o padre Vileci trouxe para nós desse agir, como agir hoje buscando essa vida plena para todos e todas, quantos elementos que perpassam que nós somos chamados a viver e aí de maneira muito presente o pontificado do Papa Francisco o que ele propõe a igreja na sua ação pastoral desde Evangelho Gáudio até agora a encíclica Fratelli Tutti o sínodo e já partindo aqui para uma conclusão da nossa reflexão Mercedes, o que significa desejar novos céus e nova terra hoje? nós somos motivados interpelados por essa passagem essa inspiração iluminação bíblica de Isaías dentro de nós dentro da nossa estrutura eclesial o que significa isso? desejar novos céus e nova terra o primeiro contexto em que se apresenta o agir é passar do eu aqui na cartilha me refiro passar do eu ao nós nós vivemos hoje num mundo moderno uma sociedade muito egoísta muito fechada muito fechada isso não tem nada a ver com a opção que nós nos comprometemos até no batismo no dia a dia no dia a dia do nosso compromisso cristão quando o documento fala da casa como igreja doméstica está nos ajudando está nos ajudando a entender que nossos compromissos não é um batismo confirmação casamento como sacramento é importante é mas o importante é a vida do dia a dia o compromisso que temos que viver nas nossas famílias no nosso trabalho na nossa sociedade como o padre Vilesi estava falando do eu ao nós alguém me perguntou agora quando eu falei Mercedes esse negócio do horizonte não foi Eduardo Galeano que sopra nós sim foi ele e ele fala muito e nós citamos ele mas eu escutei na boca dele ele aprendeu com a resposta que este amigo dele Birri uma pessoa dedicada à arte explicou sobre o horizonte o importante é caminhar caminhar na procura de uma nova igreja no agir das comunidades temos que entender que há momentos novos e temos que ter respostas novas igual que as que damos para os nossos filhos para os nossos netos estamos em um momento histórico muito importante de mudanças agora essas mudanças para os que temos fé tem que ser com um compromisso com o evangelho a vida de Jesus que continuamente nos ajuda a dizer o caminho é por aqui penso que este intereclesial pode nos levar a fazer novas opções pensando nos intereclesiais pensando na organização das SEVES ao viver novas experiências temos que estar abertos ao espírito a esse ruach a essa ruach que fala sempre para nós e que escutamos no íntimo do nosso ser e nos transforma se nós assumimos este caminho quero agradecer muito a participação dos nossos convidados o padre Vileci Basílio Vidal da Diocese de Crato no Ceará membro da Ampliada Nacional da SEBS padre Vileci muito obrigado pela sua participação eu que agradeço eu quero dizer também que esse novo céu e essa nova terra é é uma significa transformar o mundo vivendo de forma gratuita uma fé fraterna não é um programa que nasce no gabinete é no escritório não é um programa político e tem e tem uma ação caritativa não é uma filantropia é é mas uma atenção que se tem aos necessitados da as necessidades das pessoas mais fragilizadas as pessoas que vivem situações de pobreza é situações as pessoas que estão enfermas doentes é a opção verdadeira opção preferencial pelos pobres e que vai se firmando de forma gratuita no amor a Deus numa justiça acompanhada de misericórdia e também é nessa intimidade com Jesus na qual se progride dia após dia a oração e nos leva a viver a alegria do evangelho obrigado uma alegria e também agradeço a irmã Mercedes de Budalhães Dias biblista teóloga pela oportunidade rica aqui de conversa muito obrigado Mercedes a você também vida e vida na abundância estamos à procura isso sigamos à procura e olha sem combinar providencialmente eu trouxe exatamente o trecho de Eduardo Galeano que a Mercedes citou aqui para encerrar o nosso programa literalmente a utopia está lá no horizonte me aproximo dois passos ela se afasta dois passos caminho dez passos e o horizonte corre dez passos por mais que eu caminhe jamais alcançarei e para que serve a utopia serve para isso para que eu não deixe de caminhar então caminhemos e você pode rever todos os nossos programas compartilhar com seus amigos e com as pessoas da sua comunidade basta procurar arroba igreja sinodal no youtube um abraço para você e até o próximo programa